A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, mas é bem legal aqui, né, Beléia? É, é bem legal Um monte de cor, assim É, bem colorido Eu tava pensando em... O quê? Uma festa que vai rolar hoje Ai, quando? Agora da noite? É, vai ser aniversário da parte É, vai ter toda a galera Espero que eu te junto Eu não vou poder Eu tenho aula amanhã de manhã Poxa